E a estrela do dia é o nosso Sutiã Ana com ombreiras. Temos ele em cinco tamanhos e em quatro cores. Ele é praticamente inteiro de algodão. Nós fizemos essa parte das costas linda, com renda de poliamida. E olha, dentro dele, a gente colocou um microtule de poliamida super macio pra aumentar a durabilidade da sua peça e também o conforto no seu corpo. E nós colocamos as ferragens banhadas com ouro 24 quilates pra não enferrujar. A estrela da peça, que é essa ombreira linda, olha, é super fofinha. Ela fica maravilhosa pra você que sente dor nos ombros de tantos assutiã. Pra você que tem os seios volumosos, você que ama tops ou quer estruturar a silhueta. Ó, o top dele é todinho de algodão. E essa lateral, nós colocamos uma barbatana bem revestida pra dar uma estruturada. Falando agora sobre a parte da frente, ó, ele não tem aro, mas nós fizemos esse contorno interno com uma espuma. Ele vai delinear seu seio, trazendo conforto e deixar muito mais bonito. Aqui nós colocamos a plaquinha de couture. E aqui na parte interna, nós colocamos nossas etiquetas e o couture estampadas pra não te machucar. Com exceção dessa etiquetinha de tamanho, que é de setinha e super confortável. E como você já conhece, o nosso fecho tem as cinco regulagens pra facilitar o seu uso de acordo com as variações do nosso corpo. O nosso lindo sutiã anda com ombreiras nas quatro cores que nós temos. Qualquer dúvida, pode nos chamar pelo WhatsApp. Papi! Música 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 Tchau.